O Berlândia está há mais de quatro meses sem chuva e a umidade relativa do ar na cidade tem variado entre 10% e 40%, enquanto que a umidade ideal fica entre 50% e 80%. De sábado para domingo, a situação piorou, com focos de incêndio, nuvens de fuligem e poeira, dificultando a respiração e visibilidade em vários pontos da região. Esse ano está excepcionalmente um pouco mais seco do que o normal, porque faz desde abril que a gente não tem uma chuva consistente, inclusive a gente não tem chuvas efetivamente desde abril. Então acaba que ele cria um estado de secura, falta d'água, e aí acaba que as plantas ficam mais secas e mais propensas também a pegar fogo. Então quando alguém inicia um foco de incêndio, acaba que ele se propaga muito facilmente. Segundo dados do 5º Batalhão de Bombeiro de Uberlândia, do dia 23 ao dia 25 de agosto, foram registrados 21 incêndios em vegetação na área urbana e 11 registros na área rural mais rodovia. Esse final de semana foi marcado por notícias de grandes incêndios, principalmente na região noroeste de São Paulo e também no Triângulo Sul de Minas Gerais, próximo ali à cidade de Uberaba. Em Uberlândia, além de todos esses efeitos adversos que a gente está conseguindo ver com a chegada dessa fumaça que vem dessa região, além disso as condições climáticas também foram favoráveis para a proliferação de vários incêndios na nossa região aqui esse final de semana. Tendo sido registrados atendimentos do corpo de bombeiros, sendo 21 deles dentro do município, da área urbana de Uberlândia e 11 incêndios nas zonas rurais. Todos eles aí que necessitando a mobilização tanto de bombeiros, quanto de proprietários, quanto de empresários, que conseguem colocar seus recursos, seus funcionários à disposição para auxiliar o corpo de bombeiros no combate às chamas. Com a umidade do ar baixa, as partículas provenientes dos incêndios ficam mais tempo em suspensão. De ontem para hoje, a poeira diminuiu, mas ainda assim estamos com um nível alto de material particulado no ar. Na tarde desta segunda-feira, foi possível registrar quase 50% a mais do limite recomendado de 25 microgramas por metro cúbico. E as previsões para os próximos dias não são animadoras. A chuva ajudaria, pelo menos ele evitaria o material inflamável ser tão inflamável. Mas, aparentemente, para os próximos dias aí não tem muita previsão de chuva e possivelmente a gente vai começar a chuva só na época normal dele, final de setembro, início de outubro, alguma coisa nessas datas aí. Pelo menos por enquanto a gente não tem uma previsão consistente de chuva. Nessas circunstâncias, a recomendação é tomar alguns cuidados, como umidificar os ambientes, beber muita água e usar soro fisiológico para olhos e narinas. O mais importante é a gente ter a consciência que 99% dos incêndios são causados pelo homem, por ação ou missão. Infelizmente, grande parte desses incêndios que a gente está vendo aí, provavelmente foram causados dolosamente, alguém atiando fogo na vegetação e não tendo noção de que as condições climáticas que nós estamos submetidos em relação à umidade relativa do ar, temperatura, velocidade dos ventos, é favorável para que esses incêndios proliferem de maneira assustadora e tenham dimensões que podem sair do nosso controle, como por exemplo incêndios no município de Ribeirão Preto, onde que em apenas um dia foi queimada uma área maior do que toda a cidade de Belo Horizonte, para a gente ter uma noção aí da velocidade e da ação do fogo. Caso a pessoa veja alguém atiando fogo, seja em lixo, seja em lote, ela pode fazer o contato via 190 ou então via 181 no diz que denunça, caso não queira ser identificada, passar todas as características para os policiais, que poderá ser feita uma investigação até chegar na autoria, uma vez que são essas pessoas, essas pequenas ações que podem ocasionar esses incêndios gigantescos, que trazem todo esse prejuízo, tanto econômico, tanto social, tanto ambiental e também no nosso dia a dia aí com a questão relacionada à fumaça.